Bom dia a todos Estamos aqui na floresta mista em Macieira, Santa Catarina Fazendo o registro dessa orquidácea aqui Que não tem folhas, somente raízes Cara, fantástico, cara Olha só Simplesmente espetacular, gente Me fugiu o nome dela agora Campilocentro Olha só que fantástico, cara Espetacular, né, gente? Fica aí o registro, então, do Campilocentro E a importância da gente preservar essas ilhas de matas nas fazendas Isso aí, bom dia a todos